Eu não ligo muito pra carne, leite nem tomo muito, o Momento Veg tá começando e vai falar sobre isso. Olá pessoal, tudo bom? Como eu gosto de gravar pro Momento Veg, tá aqui com vocês. Você já se inscreveu? Já deixou o sininho das notificações ativado? Pô, tem que fazer isso já. E um pedido especial hoje, você que ainda não compartilhou nenhum vídeo do Momento Veg, ou já compartilhou, esse você tem que compartilhar, olha, eu tô falando, esse você tem que compartilhar e você vai entender agora o porquê. É muito comum, eu pelo menos ouço muito, muita gente, quando eu falo que sou vegano, que eu não como carne, que eu não como produtos de origem animal, é muito comum as pessoas dizerem, Pô, sabe Ricardo, eu não ligo também muito pra carne, pô, leite nem lembro quando foi a última vez que eu tomei. Vai me dizer que você também não ouve isso. Bom, o fato é que esse vídeo é pra essas pessoas que constantemente me falam isso. Bom, talvez você não ligue pra carne, se tem carne ou não, às vezes você come ou não, você talvez não liga se tem o leite ou não, se tiver também, mas eu tenho certeza que você liga sim quando lembra de bois sendo torturados e mortos pra virarem esse bife que você não liga. Eu tenho certeza que é um incômodo a gente imaginar que porcos são mortos aos milhares, aos milhões aqui no nosso país pra alimentar muita gente que sequer liga se tem aquele bife, se tem aquele porco ou não. Ou mesmo frangos, 11 mil por minuto são abatidos só aqui no Brasil. Uma vida miserável de todos esses animais. Pra muita gente falar que simplesmente, ah, isso aí se tem, tem, se não tem. Gente, eu tenho certeza que se você pensar também em leite, em ovos, a vida que esses animais vivem, com certeza a tua resposta é que isso te incomoda, isso sim você liga. E eu quero dizer muito mais, várias dessas pessoas dizem que admiram os veganos ou a minha opção de conseguir fazer isso. Caramba, eu não quero admiração nenhuma. O que eu quero é que vocês entendam que é algo tão simples, tão fácil de você sim ligar pra isso que tá acontecendo. E ainda te digo mais, não são os veganos que vão mudar a situação dos animais. Pois é, muita gente me fala, vocês vão mudar, as coisas estão mudando. Sabe quem vai mudar? É você que ainda não decidiu parar. É você que ainda pensa que, poxa, será que eu posso, será que eu consigo? Porque nós veganos já fizemos a nossa opção. Nós já reduzimos o nosso consumo. O máximo que a gente consegue fazer agora é encorajá-lo. É mostrar como é possível, como é viável que você também assuma essa postura. Uma postura de benevolência, de compaixão, que eu em determinado momento da minha vida escutei bater no meu peito e que no seu também bate. Eu tenho certeza disso. E não tenha medo se a sua saúde vai ser prejudicada, se a gente vai ter problemas pra repor, como vai ser isso. Gente, cada vez mais as pessoas estão tendo informação e acesso a essa informação. Então, doente, um monte de gente que come carne, que se alimenta de produtos de origem animal, está. Você se alimentar bem ou mal, independe da tua opção de colocar ou não animais no seu prato. A questão é se você vai colocar os nutrientes certos. E eu te garanto, o mundo vegetal tem todos eles, tudo o que você precisa. Está cada vez mais fácil você conseguir. Ah, e você é daqueles que chegou até aqui, mas mesmo assim diz, eu não estou nem aí, eu não fico sem carne mesmo. Bom, antes de mais nada, eu agradeço você ter ficado aí pela curiosidade das bobagens que eu ia falar, né? Mas eu tenho certeza que eu não falei muita bobagem aqui pra você também. E fica aí o meu convite. Você não fica sem? Você não consegue? Poxa, reduz, diminui. Já é gritante e todo mundo sabe os impactos que isso está gerando ambientalmente, pra saúde, inclusive pros gastos públicos. Olha a quantidade de gente nas filas. Muitas vezes por doenças que são agravadas dependendo do consumo, da quantidade de carne, de produtos de origem animal que você come. Mas mesmo assim, eu estou te falando isso e você vai continuar comendo a quantidade que você come. Aliás, você vai aumentar mais de raiva porque eu estou te convidando pra você diminuir, né? Então, meus cumprimentos, pois você acaba de conhecer um novo extremista. Porque não sou eu, extremista vegano, que deixei de comer animais. Talvez o extremista seja do outro lado, pois sequer considera a ideia de reduzir o consumo de produtos que sabidamente estão trazendo vários problemas, tanto pro nosso meio ambiente, tanto pra saúde das pessoas que estão estraçalhando a vida de bilhões de animais. Eu não falei que esse vídeo ia ficar sensacional. Então compartilha, curta, comente, porque o Momento Veg na semana que vem está de volta. Um abraço!